O WTF é o sponsor oficial do CC Casting 2014. Já sabes, com o WTF podes comunicar gratuitamente para todas as redes com as aplicações que têm tráfego ilimitado. Ou seja, Snapchat, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype, Blackberry Messenger, iMessenger, FaceTime. E ainda tens 500 minutos e SMS ilimitados para todas as redes e muita net de país, ao YouTube, Facebook e aos teus sites preferidos. Atenção, o WTF não é para quem quer, convém teres um smartphone e há tarifários até 2 GB de net por mês. Para pedires um cartão WTF, passa pelo site www.wtf.pt. Está-se tudo a passar.